o salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje vamos fazer o acerto na moto do roma uma 160 sempre 60 você tá fazendo aí mano tem que trocar a transmissão pelo amor de o motor tá zero agora né quando eu abri o motor vocês já viram que o roma não troca óleo e agora eu tô vendo que ele não troca a transmissão não transmissão mano já era mano a transmissão já era o último a corrente tá o regulador tá chegando no final tinha mais um golin só aqui tá em condição mano aí o regulador tá aqui quando ele soltou o regulador tá aqui ó ó o regulador tava aqui assim rapaziada tava tava no talo aqui ó já no final e a corrente mano não dá para usar massa corrente corrente já era a gente vai baixar a coroa dele só que a gente vai manter ali o mesmo pião a moto é o pião aqui só que vai trocar tudo pô tudo novo né neguinho porque ele gosta de empinar ele fala eu quero uma moto para empinar não para correr mas tipo assim mesmo a gente faz uma moto para empinar e corre um pouquinho por consequência é isso aí como vai ter uma coroa abaixo cadê a transmissão de uma moto ou neguinho você tá rápido hein mano rapaz eu tava procurando transmissão no fundo já tá aqui na moto é rápido com um foguete e rápido e veloz com um relâmpago relâmpago com uma quinta tá desgreta a transmissão dele tava muito ruim ruim não não vem cá volta aqui ó pelo que todo mundo sabe a gente fez um motor zero 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 quilômetro tá impecável aí ali e no vídeo anterior quem viu que o zóio falou com a boca viu que ele não troca o óleo correto é não troca os olhos e aqui tipo assim a gente foi andar com a moto agora viu que ele não troca a transmissão também nossa a transmissão tava moída mano moída tava nossa olha que os dentes tudo deitado ó ó os dentes deitou bangelou mano bangelou os dentes ó tudo deitado os dentes bangelou como todo mundo sabe que uma cento e sessenta original do bão corta cento e quarenta e todos por hora cento e quarenta e dois cento e quarenta e dois algumas da cento e quarenta e três outra cento e quarenta e um então ela tipo assim ela começa a cortar o oscila do cento e quarenta e uma cento e três retorna o giro né é e a gente vai colocar uma coroa trinta e oito uma corrente nova tá aqui corrente nova corrente nova e um peão novo e ó não é esse peão aí é um peão 15 não não na verdade não é esse daqui não é esse aqui não cadê o peão mas aí é esse aqui que esse peão aqui é o seja oito dois mano que é a coroa de seja oito dois ok esse aqui é oito dois mano eu creio que dá sim porque o entreiço é diferente tá ligado né a cgzinha é entendi mas se deus quiser só mas a corrente não é pega um do de cento e cinquenta ali mano tem cento e cinquenta ela descasala um kit de cento e cinquenta ali tá na lebreia e já colocou a sonda olha aqui colocou a sonda já colocou um bicolta vazão porque a moto tá na falta no vídeo anterior ela tava com uma falta tremenda a gente não ouvir por ali na verdade mano aí a gente colocou a sonda para ver o que tava mostrando de combustível realmente a moto tava na falta e ele comprou um motor de partida neguinho ele comprou porque o motor de partida que zoou ele tá com o motor de de partida novo olha aqui a sonda já funcionando bonitinho ó quem tá na lambida neguinho você sabe que vai marcar errado no painel agora né vai é porque as que marca pelo câmbio né pelo seu entendimento aí de moto fuçada pelos cálculos que você acha que vai dar de velocidade essa transmissão com a moto original moto original tipo assim no caso eu falo injeção né corte original 9000 não tem corte aberto não tem remato não tem nada mas como que a gente vai marcar pelo celular alguma coisa gps do celular aquele gps que simula painel exato certo porque o painel vai marcar menos ou seja aquele painel que rouba porque os painel de todas as motos rouba prova de deus né não é que ele não rouba ele marca acima do gps por causa dos radar né mas não ele ia tomar multa por bosta já pensou que é tipo assim ó o gps marca 100 por hora gps 120 tipo os radares eles marcam gps né então se pegar uma moto dessa marcando gps cara vai tomar uma moto da hora então tem que marcar 10 15 a mais do que o gps para passar menos para passar menos lá entendeu então vamos colocar lá eu acho que vai dar uns a 156 mais ou menos com essa transmissão e você tem horário agora tem oito e quarenta e nove oito e quarenta e todos é nove e dois eu acertou em oito e cinquenta e dois olha véi esse é o cara beleza então ó oito e cinquenta e dois vamos lá agora trocação de celular na pista dá uma passadinha tem a gopro tá aí a gopro tá na bala aí demorou demorou então vai para aí para aí como que não vai pôr o celular aqui para filmar para filmar não eu vou filmar no capacete segurar o celular na mão e trocar as marchas e eu vou de mt só acompanhando para ver se casa moto parar no meio do caminho vai que quebra um pedaço do lado quem sabe aqui ó como a gente montou motor zero a gente já monta e já mói não tem boca esse negócio de ficar macia não eu nunca vi amaciar a pedra nunca vi mano então vai ser ver hoje japonês já vai tocar a transição vai dar uma puxada agora 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 nove horas da noite nove horas da noite que que é a fita nove e cinquenta e três até se até se arrumar aqui nove e meia não não já tá quase pronto já vai 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 lá vai lá diz o neguinho que vai com a câmera filmando e com o celular na mão ainda e eu falei quando você vai trocar de marcha então você não vai deitar você vai dar o top sem deitar mano vambora vambora vem então eu vou lá você que eu acho que eu tenho duas Gopro aí se tiver melhor daí vai com duas Gopro lá vai com duas Gopro aí você vai filmar na mão aí então fechou então mete pau aí neguinho termina esse trem aí termina esse trem aí nós volta para lá para pista então fechou galera gravando pista partiu vamos testar modo homestreet fazer o top speed é só para ver que vai cortar com relação na relação de 38 é 15 38 né em 38 a primeira partida do dia aí ó ó girinho aqui ó girinho a sonda tá esquentando e tá pegando e vamos que vamos e tá forte hein tá sobra no carro ó oi tá bom e tem time chega só no carro conselhema na moto Nossa, que delícia A moto ficou gostosa pra arrebentar, hein O Roma vai curtir O bolo que tá trepando no cabo, mano Ai, esses capacetes É listo demais, mano Galera, quanto você acha que eles vão dar aqui no No celular Vou desbloquear o celular aqui agora Olha lá Tem gente que usa capacete assim, mano Ai, cara Mas faça isso, hein Vamos lá Vou entrar aqui no GPS Aqui, ó Ó Painel, GPS Painel, GPS GPS, painel Vamos lá Vai com uma mão só Vai com uma mão só Eita Vamos que vamos Será que dá pra virar aqui? Dá Vamos lá Pode ir É, tá acabando o combustível, mano Tá acabando o combustível Que bosta Mas tem que ir lá pra descer Senão o barulho da Será que aconteceu, galera? Vamos encostar aqui A A bomba acendeu aqui no painel, ó Vamos ver o que aconteceu com essa moto aqui Acendeu a... Ah, desligou Tá dando um erro de alguma coisa, ó Por nada Olha lá, tá piscando, ó Não para mais lenta Tá desligado, hein, não? Não, mano A moto tá normal Olha aqui quanto já deu Ô, louco Que bosta, mano E agora? Nossa, como a gente se fecha Não dá pra enxergar, mano Ah, por causa aqui do... Já era, você fica sem a cabeça Ô, Rick, na verdade, mano Eu não sei o que aconteceu nessa moto, mano Mano, só se zerou o combustível, mano Porque a moto tá do mesmo jeito A moto ficou parada aqui Acho que tá com a bruxa solta Não, não Foi testar a moto A moto saiu aqui empinando Boa Chegou na pista A moto começou a cortar É E não, ele não sabia o que que era Tem que voltar pra oficina A moto normal Eu, de começo, achei que era o bico, né, mano Ah, o bico deu pau, né? É, bico de alta vazão deu algum problema Mas não é o bico Não é, ufa Pelo menos o bico a gente vende Não dá problema Mano Roda a chave pra galera entender O que tá acontecendo aqui Ó Vai, roda Mano, parece um botão de gás, mano Que porra que é essa, mano? Parece que ela deu bila na bomba, mano Ih, mano O que aconteceu com essa bomba, mano? O barulho Olha isso Caralho, mano Ih, tá jorrando combustível aqui Olha aqui, ó Nem vai ligar O bico tá ligando, tá, mano? Tá charcado Mano, eu não sei o que aconteceu nessa moto, mano Parece que uma de chave também, mano Nossa, um montonheiro de chave aqui, ó Olha aí, ó Dá uma dota, dá uma dota pra nós, mano Meu Deus, mano Ô Puta que lamera Moto pra entregar amanhã Que que nós vai fazer agora? Mano, parece um fogão a gás, mano Baguinho Parece que vai explodir tudo, louco Ô, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mano Isso daqui eu nunca vi na minha vida Ô, bagu faz Mano, o bico encaixou sem problema nenhum Seguim, vamos Vamos montar esse tanque aqui Vamos com o banco, eles montam esse tanque E vamos ver, rapaziada Mas, ô A moto falhando A moto deu 133 por hora, mano É, quase 140 Falhando De terceirinha ali pra quarta Começou a falhar, mano Ó, e a sonda Quem vê a sonda aí Tá com mais linha de sonda A moto começou a subir pra 1 de sonda, mano Teve que abortar a missão Sendo que essa moto A gente já acelerou ela com a transmissão original Ela cortava normal, né, mano? Aham Jocou a transmissão Foi na pista Que bosta, mano Mano, não sei o que aconteceu com a moto, mano Nossa, bagulho aqui, né? Que merda Que merda Fomos sair daqui E deu ruim, bicho Deu ruim Ô, meu senhor Da luz Agora já são 10h30 da noite E nós aqui com o bigodinho enroscado É, rapaziada Vamos ver que não resolve Que não é já volta Deu ruim ontem à noite Ninguém ficou até uma hora da manhã E conseguiu Desvendar o mistério A gente conseguiu O que era o problema, né, Gui? É raster que fala? Isso Rasteador de erros Rasteador de erro aumenta Ó A gente conseguiu achar o problema É no TPS, infelizmente Sim, entendeu? O problema É no TPS A gente não tinha a peça lá É, a gente não tem essa peça, mano Aí o Roma vai fazer a substituição da peça Certo, entendeu? Mas infelizmente a gente não vai conseguir A gente tentou gravar Então na hora que ela vai passar do 130 Ela começa a cortar, começa a falhar, mano Aí a gente vai colocar o... Ah, mas assim, mano A moto deu 130, mano Neguinho, a moto meio que falhando Falhando, cortando E eu mesmo assim E a gente achou que era combustível ainda É A gente foi até no posto Abasteceu Abasteceu Trocou o bico Testou uns 4 bicos Testou bomba Fiquei até, o que? Era até uma hora, meia-noite de bomba Uma hora da manhã Eu fui embora E, rapaziada Viemos pra Londrina Que hoje a gente teve que vir pra Londrina Pra acertar aí uns detalhes da moto Do Neguinho da MT Que vai correr Final de semana Com o Carlin, né? É... Então A moto não deu pra testar o top speed Os top speed Aí, ó No comecinho do vídeo Na hora que eu tô Saindo com a moto Você viu que a moto, mano Ficou boa pra inventar Ficou boa, mano A moto é top Tipo assim A gente fez o que o Roma queria Ele queria uma moto pra empinar Correto? É isso aí A moto vai empinar e consequentemente vai correr também Porque a gente queria testar a relação Quando a gente falou Colocou uma relação 38-15 A gente queria ver o que ia cortar com essa relação aqui Mas infelizmente não deu A moto deu bem no TPS E o Roma já trouxe aqui o... Ele deixou aqui no Paulinho O motor de partida É, deixou o motor de partida É motor de partida ou motor de arranque? Ah, mano Deixa eu ver Esse aqui é motor... Então, você vê ele de assim, ó É motor de partida Você vê ele de assim, ó É motor de arranque Entendeu? Eu entendi, tá certo Então, é isso aí E você vê ele de assim Vixi É o motor de arrasco Não, eu vou fazer a substituição Então, o neguinho vai trocar Aqui, rapaziada Fazer o substituimento aqui A moto em cima Ela anda normal, mano Acelera, normal e tal Só que fica assim O problema é o TPS Tem hora que ele não faz leitura Então, vamos entregar a moto pra ele Vamos esperar ele trocar isso daí E a gente vem com o Caddy em Londrina Pra gravar um top speed com ele E ele mesmo, né Mas traz a nossa moto A 160 original Só de escape e comandos De zero e corda, não aguenta não Pode dar um acelerável com ele Não aguenta não Eu acho que vai ser bom No Paulinho fazer um remap aqui pra ele, mano Nossa, seria top Eu tô aqui no Paulinho mesmo, rapaziada Tamo aqui no Paulinho, ó Acho que é bom ele fazer um remap, hein O que você acha? É top Top, né Então, rapaziada Não tem muito mais o que mostrar nesse vídeo A gente vai desinstalar a sonda aqui Certo? Vamos desinstalar a nossa sonda 88 de sonda 88 de sonda A parte de alimentação aqui tá filé, mano Tá filé, né? Filé Biquinho alto vazão, deu bom Só que deu problema no TPS Certo? Vai ter que ter Vai ter que trocar o TPS aí A moto, infelizmente, deu ruim Que azar, né, mano? Que azar, mano Nossa, que bosta Um dia Uns dois dias antes Nós tirou um monte de pega, mano Tirou, mano Nós sumirou, né? Que a outra 160 estando, mano Nossa Nós sabe o resultado, hein? Vou falar pra você Deu trabalho, neguinho? É que a 160 lá Ela é remapeada Sem corte, né, mano? É, na verdade 160 lá é boa Entendeu? E aqui é original, mano Ela tem um pouco mais de força Só que a outra vem buscando De um jeito, né, mano? É, por causa do corte, né? O remap também É o remapzinho, o corte, né? Ô, pega um alicatinho pra nós lá Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficar por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Fui